O que eu faço com isso? Tô filmando já Gente, eu não sei fazer... Eu não sei o que eu tenho que fazer isso Pode jogar? Pode! Tem que ser? Mas a gente tem que mostrar a cabezinha Joga a bola pro alto, como? Pega uma curuma e joga? Pega o saco todo e joga pro alto E como é que eu não coloquei? É o corpo drogado Na cor do pecado Como é que eu sou drogado? Filma aí, começa a filmar Tô filmando já É o mesmo tempo? Um, dois, três e já! Que horrível Meu Deus, eu derrubo uma latinha É o mesmo tempo É o mesmo tempo É o mesmo tempo Vem! 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 Tá ouvindo! Eu tenho que botar o ventilador Não tem como Tira para ter Juju Você acha que é bonzinho? Juju Tudo pode ser Não basta acreditar É, mostrando que ela não faz INSS, né? É bem mais 10. Ah, mais 10, mais 10 agora. Não, vai lá. Sai, 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 sai. Eu te derrotava. Sai. Mostrando que foi a forção. É, até porque forção é vôlei, né? Não, eu vou te preocupar. Tá bom, dá tchauzinho, gente. Tchau. Tchau. Eu vou dar um tchau também, tá bom. Eu filmei isso. Tchau. 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 Tchau.